De hoje até domingo, a quarta cidade mais antiga do país seria o maior evento de cultura e arte do estado de Sergipe. É o 35º Festival de Arte de São Cristóvão. A abertura é agora à noite e para deixar tudo pronto, o dia foi para acertar os últimos preparativos. Em São Cristóvão, a tarde foi de muito trabalho e ajustes. Na Praça São Francisco, operários finalizavam a montagem do palco principal que recebeu o nome de João Bebiágua. Nas ruas da cidade, a movimentação de estudantes e turistas já era intensa por conta do Festival de Artes de São Cristóvão. Esses quatro dias, na verdade, é a culminância daquilo que foi realizado durante todo o ano. Oficinas, seminários... As atividades do festival serão iniciadas na noite desta quinta-feira com atrações alternativas de rock e seguem até o domingo, dia 18 de novembro. A programação inclui mostras culturais nos museus da cidade, contação de histórias e sessões de cinema. Além das apresentações musicais, serão mais de 90 atrações entre artistas sergipanos e de renome nacional. E ainda este ano, o festival traz novidades. Tem Lenine, tem Martinália, tem Chico César, tem Debadios, que é o grupo sergipano que está chamando a atenção do mundo. No festival nasceu, por exemplo, o grupo emboaça de Sergipe. Então, eles vão estar presentes aqui conosco. O festival, que já entrou no calendário cultural e artístico nacional, chega à sua trigésima quinta edição. Este grupo de estudantes, que veio de Uba Uba, estava encantado com tudo o que viu. E olha que nem havia começado a programação oficial. Eu estou achando incrível. Toda coisa que eu vou para os museus, conheço coisas novas, e tudo está me chamando a atenção. Sempre eu estou parando para ver, ler, tudo me encanta.